Ação! Então gente, valeu! Observe aí, né? Vamos aplaudir as crianças aí Pra você estar muito bem Eu me vou ficar na escola Eu me vou ficar na escola Eu vou ficar na escola Vem! Então tá aí, gente O pessoal parece que tá dormindo, né? E aí, quem tá colgando aí, bate palma aí pra gente ver O que tá gostando da festa? Levanta-se a mão assim É a direção da escola juntamente com seus professores E alunos promovendo uma grande festa Onde os alunos estão encerrando Com essa festa E logo estarão entrando lá em férias E retornarão só em agosto E esse dia E esse dia pra ele Com certeza tá sendo inesquecível Por desde as 7 horas e 30 minutos Que os alunos estão concentrados na sua escola Participando de uma partilidade Que os alunos estão encerrando Tá ok? Então é o seguinte Tá certo Cadê? A equipe dos Incríveis Tá por aí? Os Incríveis Ainda estão por aí? O que vão se preparando pro clipe de guerra daqui a pouco, tá ok? Então vai entrar Raíla Caipira Exatamente no grupo Os Incríveis Tá entrando aí É uma componente do grupo Os Incríveis 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 Música 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 Pode ir, as disputas está acirrada Entraram os grupos, as deleita e os incríveis Analogaram o teu ali, ela é tu que eu tenho Vamos ter aqui uma equipe determinada. Vai entrar. É que eu falo assim, há muito tempo que o pessoal está falando que o forró quando ela faz, já está pronto. Então a gente vai ver essa apresentação e depois a dança indígena, ok? Vamos lá. Vamos fazer essa regra para dar tudo certo. Então, gente, a briga está acirrada entre as três equipes, a Winos, os Incríveis e a JA, que estão aí desde manhã brigando para ver quem vai ser a campeã. E logo, logo, preste bem atenção nas três equipes, depois do forró coreografado e depois da dança indígena, nós vamos parar um pouquinho e vai entrar em cena as três equipes para o seu grito de guerra. Todo mundo já sabe que é em ordem, valendo ponto, a equipe que não se apresentar perderá pontos. Portanto, vão se organizando, primeiro essas duas danças e depois os gritos de guerra. Vamos lá. Pode entrar na passarela aí, o pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o povão aí, gente? Vamos aí aplaudir essa turma aí. O pessoal está procurando fazer o melhor para apresentar nessa noite para o público aqui presente. E em nome da direção da escola, enquanto o pessoal entra, manda a brasa. O pessoal está procurando fazer o melhor para apresentar nessa noite para apresentar nessa noite para apresentar nessa noite. O pessoal está procurando fazer o melhor para apresentar nessa noite. Chora todo mundo duvidado Vem, abre o sol do porta-malas pra trás, batalhanta pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o sol do porta-malas pra trás, batalhanta pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Vai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando o rival me toca, todo mundo vai atrás É da frente, o homem vai, é da frente, rapaz Quando esse avião toca, todo mundo vai atrás Abre, abre, abre uma mesa Abre, 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 abre Abre, 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 abre essa ACD Fiquei sabendo que a galera engoidou Quando a guitarra chora todo mundo vital Oh, 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 oh Já não tem que magarça, já não tem que me não Sou com ninguém que me gostaria de participar E já não tem que magarça, já não tem a sua casa Não tem que magará que tem a sua casa Abre, abre, ae, abre, abre Abre, 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 abre Abre, abre, abre E a gente sabe Fiquei sabendo que a galera engordou Torna guitarra, chora, todo mundo grita Ò・ ú・ ú- ú Forró no síndio é todo sábado Dia 20 e 22 de março vai beber a TV Beat Festival, camarote e forró no síndio Olha isso aí Quero usar o estilho e o pensante Abre o sol do patamar, batata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o sol do patamar e batata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando o rosado não chega, o batata vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Abre, 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 abre Abre, 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 abre Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera ano dor Pantar em barra e chora todo mundo me dá A�, aze em temperamentos E na mídia O que foi? Vamos lá atrás! Olha isso aí, né? Óbvio, presta essa! Óbvio! Preste muita atenção! Nós vamos ter duas apresentações Duas Vai vir o pessoal da dança indígena E logo após nós vamos ver a apresentação Da Rainha Caipira, do JA, tá ok? E depois da dança indígena E do pessoal aí, o som DJ, tem som? Som Campo Nacional, todo mundo em fé com a imagma no tempo Eu acho que já está merecendo um palco, né? Eu acho. Dá oito, dá. Despecta caprichoso. Solta a voz do coração. Veste um sorriso mais bonito. Vem da sua instalação. Despecta caprichoso. Solta a voz do coração. Veste um sorriso mais bonito. Pinta de azul a minha nação. Veste um sorriso mais bonito. Pinta de azul a minha nação. 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 Aplausos 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 Vem chegando a Parchada de Guerra, estremecendo a terra como Ufa Seus tambores já chegou. Vem trazer o sonho de navegador E vem o azul do amor Sobre todas as cores Já chegou Azul e branco é a nez do meu peonar Azul e sem honras no mar Invenço rio de alegria Azul e branco é a nez do meu peonar Eu vejo os corpos no ar Como se sumar de poesia Vem, vem, vem pulhar nesse rio Vem, bailar nesse mar Vem, brincar de amor Vem, será pronto o meu cantar Vem, mergulhar nesse rio Vem, vem, bailar nesse mar Vem, brincar de amor Vem, será pronto o meu cantar Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Vem chegando a mara chata de guerra Estremecendo a terra do mundo O rubá dos seus trânsitos coloridos Já chegou! Vem trazendo o sonho de navegador Vem ver o azul do amor Sobre todas as cores Já chegou! Azul e branco é a nez do meu cantar Braços e outras no ar Imenso rio de alegria Azul e branco é a nez do meu cantar Bolinas fazendo no ar Imenso mar de poesia Vem mergulhar nesse rio Vem banhar nesse mar Vem brincar de amor Vem ser a cor do meu cantar Vem mergulhar nesse rio Vem banhar nesse mar Vem brincar de amor Vencer a cor do meu cantar Vem mergulhar nesse rio Vem banhar nesse mar Vem brincar de amor Vencer a cor do meu cantar Vem mergulhar nesse rio Vem mergulhar nesse rio Vem banhar nesse mar Vem brincar de amor Vem ser a cor do meu cantar Vem mergulhar nesse rio Até quem está aqui tem que saber Que é uma luta Vem banhar no ar Vem banhar no ar